Música Batalha de Youtubers Batalha com o Mussoumano Versus Geleia Musa Parabéns maluco, você acabou de Desbloquear o Camelo Craft Quer jogar com ele? Então baixe Agora no primeiro link da descrição O meu jogo Mussoumano salvando as latifas É grátis Música Então se liga Mussoumano, na base eu vou encaixando Meu nome é Geleia e ganho dinheiro jogando Tá ligado que eu encaixo nesse instrumental Um vídeo que eu faço Compra todo seu canal, como assim? Olha só, eu vou ter que explicar Teve de chamar o Geleia pro canal alavancar Mussoumano, você pode até ter mais inscritos Mas não adianta nada se agora cê tá esquecido E eu sei mano, que você já é um fã Tu faz speed flow e eu te mato no speed run É Mussoumano, agora vai lembrar de mim Se quiser me vencer, vai ter que chamar o Dean Mais um me chamou de falindo De novo cês tão vendo? Então porque quando eu convidei, tu veio correndo? Todo dia ele posta a mesma gameplay Tô canal é tão repetido que achei que tava no replay É um jogo que é hypado, não você Só lembrando, esses canal é tudo igual Só muda quem tá jogando Eu também faço speed run na minha rima Isso é visível porque acabam contigo no menor tempo possível Ele cresceu na idade, mas na mente eu não vi Até hoje usa o pijama do Steve pra dormir Daqui tu fica brincando com os blocos o dia inteiro Eu perrei em formar minha casa, tô precisando de um pedeiro Tudo a mesma gameplay, mas o gelé é a da show Tuas batalha é a mesma coisa, tudo com o mesmo flow Acho que cê se enganou, você não arrumou nada E você que tá idoso e não tem nenhuma namorada Sou mais um que tá bombando como você engraçadão Um youtuber da nova, batendo na velha geração Os canais são a mesma coisa, cê acertou meu irmão Mas diferente de você eu sirvo de inspiração Teu talento é pequeno, pra ver precisa de zoom O cara chama de criança, mas batalha eu com cartum Ainda chama de burro e que não tenho nem que ir Então responde Mussoumano, como que eu cheguei aqui? Mas um youtuber comum, não tem talento algum Disse que eu faço o mesmo flow e você que não faz nenhum Eu não tenho namorada, eu sou casado irmão Diferente de você que namora com a própria mão Fica no quarto o dia inteiro e diz que isso é inspiração Esse geleia não serve nem pra passar no pão O cara junta umas madeiras pra fazer uma picareca E não sabe juntar umas rimas pra fazer a própria letra Todo dia o mesmo jogo, tu nunca vai enjoar Não é possível, ele deve ser pago pra jogar Tipo creepy, fica os versos explosivos Ganha de você é mais fácil que jogar no modo criativo Toma, toma Calma aí que ainda não acabou mano Clica aqui pra assistir essa batalha que tá sensacional Deixa um like, se inscreve no canal E comenta quem vocês querem na próxima batalha Até daqui a pouco, é nóis!